Fala pessoal, mais um serviço aí da Rural Máquinas, nesse bruto aqui ó, 4283 Extra, onde nós fizemos aí um serviço de para-choque com máscara frontal, né, protegendo a tração, protegendo o radiador, né, esse tratorzinho aqui da Massa e Ferguson, tratorzinho guerreiro que vem, ocupou o espaço dele aí, muito vendido esse trator, trator de pequeno porte e eficaz, né, 4283 aí com o para-choque da Rural Máquinas. Serviços de proteção, toda linha.